Saudações Geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje, com muito carinho, vamos dar continuidade ao nosso curso Análise Topográfica e Hidrológica no QGIS, aula 26. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. A aula 26 de nosso curso é intitulada Nesta videoaula, aqui dentro do QGIS, vamos dar início aos procedimentos metodológicos necessários para a delimitação de uma bacia hidrográfica de referência dentro do QGIS, utilizando o GRESS. Então, sendo assim, como sempre a gente vem fazendo em todas as nossas videoaulas, inicialmente, nós vamos salvar o nosso projeto. Então, nós vamos apontar para o menu Projeto, vamos clicar sobre a opção Salvar, como? Posteriormente, vamos selecionar a unidade C de nosso sistema operacional Windows. Vamos dar um clique duto sobre BD-ATH-QGIS. Sendo assim, vamos selecionar o nosso último projeto, que foi aula ATH 25. Vamos apagar o 25, aqui o 5, né? E vamos digitar 6. Então, ficou aula UNDERLINE ATH UNDERLINE 26. Vamos clicar, então, sobre o botão Salvar. Neste momento, estamos com um novo projeto salvo, aqui na barra, no canto superior à esquerda, aqui do QGIS, da barra de título, intitulado, aula ATH 26. Sendo assim, eu tenho uma pergunta importante para lhe fazer. Como delimitar uma bacia individualmente, ou seja, uma bacia de referência, utilizando o GRES, porque eu já te ensinei a fazer isso no Saga. Vamos fazer no GRES, então. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é saber aonde que é a jusante da nossa bacia, que, no caso aqui, seria a sub-bacia do Rio Alegre. Então, apenas como guia, nós vamos vir aqui em pré-processamento, no nosso grupo pré-processamento, e vamos deixar marcada aqui apenas essa camada aqui, ó, sub-bacia Rio Alegre. Vamos selecionar esse grupo, então, aqui. Olha lá. Essa é a bacia oficial, a sub-bacia oficial, disponibilizada pelos órgãos competentes aqui do Estado do Espírito Santo. E o que acontece? Eu quero fazer uma bacia igualzinha a essa aqui, ó. Só que eu quero delimitar ela de acordo com quem? Com o modelo digital de elevação corrigido em cinco etapas, de acordo com a direção de fluxo, né, da água, de escoamento da água, de acordo com o fluxo acumulado da água. Como fazer, então, essa delimitação? É muito simples, tá? Então, vamos ampliar, vamos clicar sobre o zoom maisinho aqui, que é o aproximar. Aqui, ó, arrastar uma caixinha diagonal na jusante da bacia aqui. Vamos soltar, ó. Vamos dar outro zoom aqui. É aqui, ó. Aqui é a jusante da bacia. Aí, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Então, vamos lá, então. É aqui, não é, professor? É. Se vai ser aqui, o que eu quero fazer, então? Então, eu vou vir aqui agora e vou utilizar um comando pra fazer a delimitação dessa bacia. E qual vai ser o comando que nos interessa aqui? Tudo vai depender de quem? Dessas imagens aqui, ó. Do SRTM, da direção de fluxo e do fluxo acumulado. São essas imagens que vão possibilitar essa delimitação. Então, nós vamos vir aqui nas caixas de ferramenta aqui, do QGIS. Nós vamos apagar aqui. Voltamos ao normal. E você vai escrever aqui pra mim assim, ó. Ó, tudo bem? R, tudo bem? Ponto, tudo bem? O order. De novo, igual na última videoaula, ó. O order quer dizer água. A, W, A, T, R. É R. Quando você colocou R.order, ele já te deu aqui os comandos que me interessam. Esse eu já usei na última aula, que foi o order shad. O que me interessa aqui agora é o order outlet. Esse aqui, outlet quer dizer saída. Saída, tipo assim, é tipo a saída de escape, a saída de usante lá da bacia, de escoamento. Tudo bem? Então, nós vamos dar um clique duplo sobre esse comando aqui. Tá? O order outlet. Então, vamos dar um clique duplo aqui. Ótimo. Então, o que você vai fazer aqui? Eu vou minimizar aqui, vou tirar esse help aqui. Ótimo. Voltei ao normal aqui. Então, me interessa uma coisa muito importante aqui. A primeira coisa que me interessa, a primeira coisa é selecionar esse grupo aqui, ó. Que é o delimitação. Então, eu até te aconselho, como eu trouxe muito didático, eu vou fechar, porque o ideal é sempre você selecionar o seu grupo primeiro e a imagem que vai te interessar, que vai ser a direção de fluxo aqui, ó. Esta imagem aqui, ela vai me interessar, ó. É ela que vai possibilitar a delimitação correta aqui da bacia. Entendeu? Então, que é o de fluxo. Então, eu vou voltar aqui, vou dar um clique duplo de novo, ó. Então, vamos dar um clique duplo aqui no comando. Ótimo. Ah lá, tanto é que eu já trouxe com de fluxo. Caso contrário, Ah, mas eu estou com dúvida se é esse de fluxo, porque eu já tinha um na última videoaula, professor. Tem dois, porque eu tenho um dentro desse grupo aqui. Não tem problema, ó. Você vai vir aqui, vai clicar na reticência, vai pegar seu de fluxo, aonde? Dentro do gresso, ó. Você vai clicar em C, B, D, A, T, H, Q, G, Z, ó. Você tem saga, você tem um de fluxo aqui dentro. Mas não é aqui. Você quer usar o do gresso, que é o da videoaula de hoje. Não é da última videoaula nossa. Então, você vai dar um clique duplo em gresso, ó. Aqui você vai achar seu de fluxo. E se você selecionar aqui, ó, GeoTiff, nesse drop-down, você vai achar o de fluxo mais rapidinho. Aqui ele, ó. Tudo bem? Mas era aquele. Pelo fato de ele estar selecionado aqui, sempre é o que aparece lá. Mas o professor gosta de didática demais, então não adianta, né? Então, vamos clicar aqui sobre o botão aplicar. Ótimo. Então, olha a vantagem desse comando em relação ao do saga. Sabe por que esse comando tem uma vantagem? Do que aquele que eu te ensinei lá no saga? Eu vou puxar pra cá só pra você verificar. Um pouquinho mais. Vou até diminuir um pouquinho essa janela, ó. Que eu quero dar uma aula aqui bacana pra você. Olha que interessante. Existe uma saída aqui escrita assim, ó. Uma entrada, ó. Coordenadas do exutório. Ou seja, da jusante aqui, da saída da bacia aqui. Então, qual que são as coordenadas? Você tem que pegar. Você lembra que você teve que usar o captura de coordenadas? Lá no saga? Aqui não. Aqui você vai clicar nessa reticência aqui, ó. E vai clicar aqui que a gente já vai colocar a coordenada aqui pra você, ó. Então, eu vou clicar nessa reticência. Olha que coisa linda, professor! Então, eu vou clicar aqui. Então, eu posso ampliar, usar o scroll do mouse, ó. Ampliar aqui pra pegar aqui, ó. Eu vou clicar aqui do lado aqui da bacia. Combinado, ó. Vou clicar, ó. Um, dois, três e... Cliquei. Quando eu cliquei, ele trouxe as coordenadas pra cá. Fantástico, professor Alexandre Rosa. Fantástica esta ferramenta. Viu? Então, agora, visando entrarmos na reta final desta videoaula, você não vai... É... Vai assumir todas as demais características aqui. Apenas você vai dar o nome de saída da sua bacia aqui, ó. Então, você vai clicar aqui nessa reticência aqui na parte de baixo. Na reticência. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá, porque eu tô do lado aí direito da tela, né? O professor quer ficar sempre do seu lado, né? Didaticamente. Então, aqui. Eu vou clicar aqui em salvar no arquivo. Aqui. E aqui, eu vou salvar aonde, ó. Dentro do Grécio. Cuidado, é dentro do Grécio. Vai salvar, ó. C, B, D, A, T, H, Q, G, ó. Dentro da sua pasta, ó. Coloca aqui em detalhes, ó. Detalhes, ó. Então, você vai vir aqui, ó. E dar um clique duplo em Grécio. Ótimo. É aqui. Qual vai ser o nome que você vai dar? Tipo você fez lá no SAG, ó. S, de Sub, Bacia, Hidrográfica, Gazão, do Rio Alegre. Então, ficou o quê? S, B, H, R, A. Tudo em caixa alta. Sub, Bacia, Hidrográfica, do Rio Alegre. Conta o Tiff aqui, que é a saída, viu? Ele vai colocar automático. Então, vamos clicar sobre o botão salvar. Olha que coisa maravilhosa. Ele já vai jogar pra você automaticamente essa imagem lá. Então, vamos executar? Um, dois, três, e executei. Então, ele está processando e delimitando a sua bacia. Levando em consideração quem? A sua direção de fluxo. Então, eu vou clicar sobre o botão close aqui. Olha lá. Agora, chegou o momento crucial da aula. Será que ele delimitou a bacia? Então, vamos diminuir aqui, usar o mouse aqui. Olha lá, olha lá. Rolando o escuro do mouse. Que coisa linda. E se você clicar com o botão direito do mouse aqui, ó. Sobre Sub, Bacia, aqui, ó. E na janela de menu rápido, você clicar em aproximar pra cá. Olha que fantástico, professor! Realmente, ele delimitou a bacia. Fantástico, não é? Então, sendo assim, neste momento, nós vamos entrar na reta final desta videoaula. Só que o professor, ele quer te ensinar cada vez mais, meu amigo. Cada vez mais. Eu poderia te ensinar aquela vetorização, poligonizar, né? Igual eu fiz na aula de saga. Mas não. Eu vou te ensinar um novo comando pra transformar de rasta, pra vetor essa bacia. Pra transformar ela num polígono. Viu? Você vai aprender demais com o professor Alexandre Rosa. São milhares de funções. Tudo bem? De SIG, né? De censuramento remoto aqui dentro do QGIS. E o professor vai te ensinar todas. Tudo bem? Tá ótimo. A maioria delas. Então, você vai agora clicar aqui na caixa de ferramentas aqui. Eu poderia fazer por aqui. Igual eu fiz no GRES. Raster. Olha lá. Converter. Olha lá. Raster para vetor. Poligonizar. Mas eu não vou fazer por aqui. Tá vendo? Vou te ensinar mais. Então, você vai vir aqui e vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui. Vai apagar aqui tudinho. E vai escrever assim. R.to. Olha lá. R. Pode colocar tudo minúsculo. R.to já vai te dar aqui de baixo. R.to VEC. Olha lá. Quer dizer que você vai passar de rasta para vetor. Viu? Vamos dar um clique duplo aqui então. Ótimo. Nessa caixa de ferramenta aqui. Vou deixar aqui no cantinho aqui. Vou minimizar aqui esse help, né? Por questões didáticas. Você vai selecionar quem? Sua SBHRA. Ah, mas eu estou com dúvida. Ela já está selecionada aqui. Mas por questões didáticas. Não precisa se preocupar. Pode vir aqui forçar e pegar ela lá no GRES. Ó. Já estou dentro do GRES. Não estou? Não é isso? Você pode colocar aqui geotif aqui. Geotif aqui na parte de baixo. Aquela aqui. SBHRA. Então, vamos clicar em abrir aqui. Ótimo. Ela já estava aqui, mas apenas por didática. Qual o tipo de feição que eu quero aqui, no caso, transformar. Para que tipo de feição vetorial? É linha, ponto ou polígono, que é a área? A área. Pronto. Você vai deixar todas as demais funções padrões aqui. Default. Todas as características padrões. E vai vir aqui na parte inferior aqui, ó. E vai dar o nome de saída. Tudo bem? Então, você vai vir aqui, ó. Inventorizar. Vai clicar nesta reticência aqui, ó. Tudo bem? Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Porque eu estou do lado direito aí, né? Estou sempre do seu ladinho. Então, eu vou clicar aqui em salvar no arquivo. Então, vamos lá, então. Você vai salvar dentro de GRES com que nome? Aqui, coisa linda, ó. Você vai salvar com esse nome bonitão aqui, ó. Sub, bacia, hidrográfica, do Rio, alegre, underline, o que? Né? Vetor. Só isso. Mais nada, ó. Sub, bacia, hidrográfica, do Rio, alegre, underline, vetor. Shapefile. Então, não esquece de deixar aqui shapefile, essa HP. Vamos clicar sobre o botão salvar. Ótimo. E vamos executar. Vamos executar com sucesso aqui agora. Vamos lá, então. Executando. Ele está executando. Olha que coisa linda. Certo? Ficou bonito demais. Agora, eu vou clicar sobre o botão close. Foi feito com sucesso. Tudo bem? Então, para a gente terminar a aula de forma bem elegante, eu vou apagar aqui as ferramentas para voltar ao normal, para deixar a casa toda arrumadinha. Então, vamos entrar na reta final, então. Não me interessa mais, essa sub-bacia arrasta. Você lembra que eu tenho hidrografia aqui? Vamos jogar a hidrografia para cima da sub-bacia. Só que essa aqui é a hidrografia vetor. Então, é lógico que agora, para terminar a videoaula, eu vou cortar essa hidrografia em relação à bacia, a sub-bacia do IALEG, e vou alterar a cor da bacia. Vamos alterar a cor para que todo mundo fique com a mesma cor? Então, vamos selecionar a nossa bacia aqui. Está muito simples. Eu nem vou abrir a tabela de atributos. Não precisa. Porque ela já está certinha. Quer ver aqui? Eu vou clicar aqui, com o botão direito sobre a sub-bacia. Vou abrir a tabela de atributos. Abrir a tabela de atributos para te mostrar que ela já está certinha. Eu não preciso entrar em estado de adição. Viu? Ela ficou perfeita. Então, eu vou fechar aqui. Tudo bem? Ficou perfeitinho. Então, eu fechei aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu só vou dar um clique duplo sobre a sub-bacia. Dei um clique duplo. Vou vir em simbologia aqui. Vou clicar em preenchimento. Em preenchimento simples. Vou vir nesse drop-down aqui. Cor do preenchimento. Nessa setrinha do drop-down. E vou marcar preenchimento transparente. Na cor do traço, você vai deixar preto mesmo. E aqui na espessura, você pode aumentar para mim uma vez. Tudo bem? Vamos colocar duas vezes para dar um destaque maior. Vai ficar 0.66. Combinado? Vamos clicar sobre o botão OK. Terminamos essa parte. Ficou lindo. Não me interessa agora aquela sub-bacia oficial. Então, eu vou desmarcar o grupo aqui. Desmarquei o grupo. Lá em cima. Só a bacia que você fez aqui hoje. A sub-bacia que você delimitou. Agora, para terminar a videoaula, nós vamos cortar a hidrografia. Não é? Como que corta a hidrografia? É o comando CLIP. Tudo bem? Então, você vai vir aqui no vetor. Apontar para o menu vetor. Você vai vir aonde aqui? Geoprocessamento. Recortar. Que em português é recortar, mas é o CLIP em inglês. Então, você vai clicar em recortar. Quem que você quer recortar aqui? Cuidado. É a sua hidrografia vetor. Não é isso? Aqui, ela aqui. Sua hidrografia. Mas eu tenho duas hidrografias vetor. Está confundindo, professor. Mas eu tenho hidrografia generalizada. Essa aqui. A GEN você só tem uma vez. Então, você vai selecionar a hidrografia vetor GEN. É a generalizada. Aí, o que vai acontecer? Você vai vir aqui. A camada de corte vai ser quem? A sua sub-bacia do Rio Alegre vetor. Ah, mas eu estou com dúvida, porque eu tenho a do Saga. Então, você pega na reticência aqui a do GRESS. Não é isso? Então, a do GRESS que te interessa aqui. Então, você pode colocar aqui em detalhes. Não tem problema nenhum. Vai na letra S aqui. Poderia colocar shapefile aqui para procurar mais rápido. Mas tudo bem. Aquela aqui. SHP. SHP. SHP é shapefile. Então, eu vou abrir. Então, está tudo certinho. Selecionei hidrografia GEN de entrada. Vetor GEN. A sub-bacia é a máscara de corte. Vão dar o nome de saída aqui. Deixa eu fechar aqui para questões didáticas. Qual vai ser o recorte? O recortado é o nome de saída, né? Para a gente encerrar a videoaula. Então, você vai clicar nesse drop-down aqui. Vai apontar para salvar no arquivo. Vai clicar em salvar no arquivo. E vai dar o nome de saída para encerrarmos. Que vai ser o quê? Aproveita a última. Que vai ser a sua hidrografia vetor GEN. Não é? Aproveita ela. Aí você vai apagar depois do GEN. Depois do GEN. Você simplesmente vai colocar o underline. Vai colocar o quê? Bacia. Tudo bem? Apesar de ser sub-bacia, não tem problema não. Só para lembrar que é da bacia. Na verdade, é uma sub-bacia. Então, vamos clicar aqui. E essa HP, hidrografia, underline vetor, underline GEN. Tudo bem? Vamos clicar, então, sobre o botão salvar. Que já está a shapefile. Então, vamos clicar, finalmente, sobre o botão executar para realizar o recorte. Vamos recortar, então. Então, está recortando. Recortou com sucesso. Vamos clicar sobre o botão close. Eu poderia, agora, para encerrar, não me interessa. Essa hidrografia GEN aqui, olha lá. Eu vou jogar ela até para baixo aqui, olha. Tudo bem? O que me interessa é a da bacia. Para ficar bonitinho, para a gente encerrar com chave de ouro, vamos ampliar aqui a nossa bacia e trocar a cozinha para a gente encerrar a nossa videoaula. Então, vamos clicar com o botão direito sobre a sub-bacia vetor aqui. Na janela de menu rápido, vamos clicar em aproximar para a camada e vamos trocar a cozinha. Eu já te ensinei nas videoaulas passadas a carregar uma simbologia de outra camada, mas aqui é tão facinho, tão facinho, que eu vou dar um clique duplo aqui e trocar a cor aqui mesmo, olha. Que é só por questões didáticas. Então, vamos dar um clique duplo em hidrografia vetor GEN. Bacia aqui, olha. Vamos dar um clique duplo nessa camada. Vamos clicar aqui em simbologia em simples. Linha simples e apenas vamos trocar a cor. Qual a cor que você vai colocar? Um azulzinho aqui, escolha um azulzinho. Arrasta a bolinha para cima do azulzinho que você escolheu aqui, olha. Facinho. E aumente aqui, só por questões didáticas, uma vez só. 0.46 aqui na largura do traço e vamos dar ok. Fantástico, professor Alexandre! Então, você conseguiu, com muito sucesso, delimitar uma bacia individualmente, no GRESS e também obter hidrografia e recortar a rede hidrográfica, que no caso aqui é subdendrítica, né? Então, olha o que acontece. Então, nós vamos clicar agora sobre o disquetezinho, que é a terceira ferramenta, da esquerda para a direita aqui e, como sempre, né? Eu não poderia deixar de passar nessa videoaula, eu vou bater aquelas famosas três palmas para você. Então, vamos lá, então? Uma, duas, três e eu quero, com muito carinho, te parabenizar por você estar estimulando suas habilidades e competências, parâmetro MEC de ensino. Você realmente está se tornando um ótimo profissional, um ótimo aluno, ótimo pesquisador. Você está se tornando um professor cada vez melhor, tudo bem? Quem está ganhando é você. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, Mundo da Geomática, se inscreva em nosso canal, venha fazer parte da família Mundo da Geomática, tudo bem? Que já tem milhares de seguidores inscritos em nosso canal, no Brasil, América Latina, no mundo. Venha fazer parte dessa família. E sendo assim, com muito carinho, o professor Alexandre Rosa lhe aguarda na próxima videoaula de nosso curso Análise Topográfica e Hidrológica no QGIS. É com muito carinho, entusiasmo e satisfação que lhe agradeço pela interpretação desta videoaula, mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. E lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso Análise Topográfica e Hidrológica no QGIS.